Com certeza você já ouviu falar sobre os DPS, os dispositivos de produção contra surto, não é verdade? Agora, você já viu um desse aqui? Por dentro? É exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Raio-X. No vídeo de hoje, então, eu e você iremos abrir um DPS para que você veja como ele é por dentro, tudo bem? Bom, mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também, obviamente, assinar ali, clicar no sininho de notificações e curtir o nosso vídeo de hoje para que você receba todos os vídeos que a gente publica semanalmente, tá bom? Então, meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica e hoje nós abriremos um DPS, porque até eu mesmo estou curioso para saber o que é que tem dentro dele, né? A gente sabe o funcionamento. Só para explicar rapidinho para quem não conhece o DPS em si, ou seja, o dispositivo de produção contra surtos, ele tem como finalidade desviar para o terra surtos de tensão que vem a acontecer ali na rede elétrica da sua residência. Como assim surto de tensão? Surto de tensão é caracterizado como uma tensão abrupta, ou seja, um valor muito alto de tensão em um momento de tempo bem curto, tudo bem? Ou seja, é como se eu tivesse ali uma tensão de alimentação na ordem de 220 volts, 127 volts, assim por diante, mas em um dado momento eu tenho um valor de 5 mil volts durante um espaço curto de tempo. Quando isso acontece, a responsabilidade aqui do nosso DPS é desviar esse surto para o terra. Muitas vezes quando isso acontece também, ou seja, quando ele atua, quando ele desvia para o terra, ele atua ficando vermelho ao invés de verde aqui, esse frontalzinho aqui, essa indicação frontal dele. Quando fica vermelho quer dizer que eu preciso substituir o DPS. Aí a pergunta que não quer calar, toda vez que ele funcionar, ele vai desviar para o terra, ele vai ficar vermelho ali na frente, ou seja, ele vai ser inutilizado? Não, tá? Ou seja, o funcionamento dele é da seguinte maneira, ele verifica esse surto de tensão, desvia para o terra e pode ser que ele não queime, tudo bem? Logo, ele somente vai queimar se acontecer algum problema muito grave, vamos dizer assim, com ele ali, ou surto muito alto, que venha a danificá-lo. E ele abre o circuito, ele pode abrir o circuito e às vezes pode entrar em curto circuito também, por isso que é importante que nós tenhamos aqui um sistema de proteção antes dele. Então tem que ter um disjuntor para o DPS, tá? E é importante também que o DPS, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso especificamente, mas o DPS, ele não fique, o cabo que sai do terra aqui para ir até o BEP, até o abarramento de terra, ele tem que ser no máximo de 50 centímetros, tá bom? Claro, mas tem algumas regrinhas aí para a gente observar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso raio-x, vamos abrir esse dispositivo de proteção contra surto, esse DPS. Esses dois modelos que eu trouxe aqui para vocês, ambos, é destacável aqui, ó, o cartucho, tá vendo? Ou seja, é uma facilidade bastante interessante que é, o fato dele ser desmontável, ou seja, ter o cartucho, essas duas marcas, permite até mesmo que a manutenção seja muito mais rápida, correto? Então vai ajudar bastante aí, tá bom? Então voltando aqui para a minha bancada, nós temos o seguinte, nós temos esses dois dispositivos que possuem, por sua vez aqui, o cartucho, nem sei se é esse o nome técnico mesmo usado pelo fabricante, tá? Mas os dois cartuchos aqui e a base deles. Então eu monto a base, né, tá lá as bases lá, e os dois elementos. Mas o que é que tem dentro desses dispositivos? Vamos ver agora, vamos dar uma olhada aqui. Ele, eu acho que desmonta aqui assim, quer ver, ó, é isso aí mesmo, ó. Vamos tirar aqui, só não sei se eu vou conseguir depois utilizar ele novamente, mas não tem problema também, tudo pelo bem da ciência elétrica. Vou tirar aqui, ó, tirei, deixa eu ver. Vamos ver se vai gostar, hein? Vamos ver aqui, ó. Vou virar para você aí, ó. Olha só, eu pensava em encontrar alguma coisa mais palpável aqui. Mas olha só que interessante, nós temos aqui o gatilho, né? Ou seja, tá vendo que ele é o, essa indicação verde, né? Que é a parte de indicação que ele está funcionando ou não, vem através desse gatilho aqui. E, provavelmente, provavelmente não, é isso mesmo, ó. Toda vez que essa parte aqui, ou seja, esse dispositivo aqui atuar e romper essa conexão, então, se ele romper essa conexão aqui, a mola puxa o gatilho para baixo e fica vermelho no display. Mas é legal a gente ver isso na prática, né? Que tal se a gente cortar esse cara para simular uma falha no DPS? Claro que eu vou perder meu DPS, mas para mostrar para vocês aí vai ser bacana. Vamos lá, então. Mas para mostrar o funcionamento, eu vou colocar ele de novo na base para ficar mais nítido aí na nossa captação de imagem, tá bom? Vem aqui, ó. Opa! Aí, agora sim. Bom, eu vou cortar aqui com um alicate de corte mesmo, para que a gente possa ver ele funcionando. Então, eu vou deixar aqui assim, e aí você vai observar esse gatilho entrando em funcionamento e essa indicação verde passando a ser vermelha. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso na prática aqui, de uma forma que fique claro para vocês. Cortar a primeira aleta aqui, essa primeira parte. Pronto. Vou cortar a segunda e agora é a hora em que nós vamos ter o DPS atuando. Preparado? Vamos lá, então. Vamos fingir que eu sou um surto de tensão. Olha lá, um surto tremendo aqui, outro surto e vamos atuar ele. Bacana, então fizemos o DPS atuar. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Legal, né? Então, basicamente, é isso que acontece, ou deveria acontecer. Ele acaba rompendo esse elemento, esse elo fusível, vamos dizer assim, e ele atua, né? Agora, eu queria ter conseguido aqui mostrar para você a parte interna mesmo, mas só que ele é tudo... Ele tem uma resina aqui, impossibilitando que a gente consiga mexer nele, né? Pode ser até mesmo em função de dissipação de arco voltaico, né? Ou também até por segredo industrial, às vezes, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo retirar esse elemento aqui. Opa! Consegui, ó. Tirei aqui o gatilho. Desmontando ele inteiro mesmo. Bom, na verdade, não deu para a gente explorar tanto ali a parte construtiva do DPS, mas conseguimos ver o funcionamento dele, pelo menos a parte visual. Bacana? Espero que você tenha gostado. Estou deixando aqui também na nossa descrição um link para que você possa baixar nossos materiais gratuitos. Como sempre, você já conhece aqui. E não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.